Muitas espécies tiveram reconhecimento devido a seu poder. Aliás, em Como Treinar o Seu Dragão, existem mais de 100 espécies, todas com algum detalhe especial. Porém, um fator que as pessoas acabam deixando passar é o tamanho. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar os 9 maiores dragões dessa franquia. Lembrando que vai ser a primeira vez aqui no canal que eu faço um vídeo nesse estilo. Inclusive, eu já falei muito sobre cada espécie da lista, mas pra não ficar repetitivo, hoje vamos comentar somente em relação ao tamanho deles. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Dando início na lista, eu separei o Grito da Morte, uma espécie muito famosa que apareceu nas séries da franquia. Ele, como um todo, já tem um conjunto bem legal, mas o que diferencia ele é o tamanho. Só de olhar, dá pra perceber que o Grito da Morte é muito grande, comparado à maioria. De acordo com a descrição oficial, ele mede cerca de 15 metros de comprimento e 3 metros de envergadura. Eu sei que falando assim fica difícil de entender, mas quem assistiu a série tem noção do quanto ele é assustador. Olhem essa imagem do Grito da Morte perto do Banguela. É notável a divergência e por isso ele vai abrir a lista, ocupando o nono lugar do vídeo. Seguindo com o próximo, temos o Asa de Sombra Maior. Ele apareceu em Corrida Até o Limite e vem recebendo muitos elogios. Diferente do Asa de Sombra Menor, esse alfa de banda é muito grande ao lado deles. Não é à toa que juntos a espécie realiza uma formação de ataque, onde o Asa de Sombra Maior se torna literalmente um dragão bombardeiro. Ele tem 12 metros de comprimento e 18 metros de envergadura. Revelando que de fato é enorme e deveria ter sido mostrado mais alguma vez. Desse modo, ele vai ocupar o oitavo lugar da lista. Continuando, temos agora o Estripador Submarino. Essa espécie também apareceu em Corrida Até o Limite e chamou a atenção por conta do visual. Quase sempre vimos ele dentro da água, então fica meio difícil de reparar o seu tamanho. Porém, quando comparamos ele com o Soluço, vimos que realmente o Estripador é muito grande, apesar de não parecer. Ele possui em média 15 metros de comprimento e 21 metros de envergadura, ou seja, um dos maiores que já apareceu na série. Até porque dragões da classe marinha geralmente são grandes por natureza. Dessa forma, ele vai ocupar o sétimo lugar do top 9. Dando continuidade, chegamos ao Fogo de Bala. Assim como todos até agora, ele apareceu em Corrida Até o Limite e ganhou fama devido ao seu conjunto singular. Ele tem uma aparência diferenciada e só de olhar a Heather ao seu lado é notável uma coisa. O Fogo de Bala certamente é colossal, sendo até maior que o Estripador. Medindo aproximadamente 48 metros de comprimento e quase 58 metros de envergadura. Sinceramente, ele é bem grande e talvez o maior asa de titã da série Corrida Até o Limite. Mesmo que tenha aparecido em apenas dois episódios, foi notável seu tamanho comparado aos humanos. Até o barco do Vigo, que era bem grande, se tornou pequeno perto dele. Revelando que não podia ficar de fora e vai ocupar o sexto lugar desse vídeo. Chegando no próximo, temos o Morte Rubra, o maior vilão do primeiro filme. Ele não precisa nem falar, né? Com certeza, todos sabem do tamanho dele. Afinal, Morte Rubra foi um dos maiores dragões que já apareceu na trilogia. Medindo quase 122 metros de comprimento e 167 metros de envergadura, o Morte Rubra pode chegar a 30 metros de altura e deu muito trabalho pra ser derrotado. Ele com certeza sabia usar o tamanho pra se defender e por isso foi uma grande ameaça pra todos ali. Basta reparar o Solúcio Banguela perto dele, assim fica mais fácil de comparar. Sendo assim, vai fazer parte da nossa lista, ocupando o quinto lugar. Agora, dando seguimento na espécie morte, eu separei o lendário Morte Púrpura, um dragão que apareceu nos jogos e nas histórias em quadrinho. Seu conjunto certamente foi bem pensado e quando atacou a ilha de Berk, vimos que de fato ele é muito grande. Eu sei que na HQ é meio complicado de reparar, mas o Morte Púrpura tem quase o mesmo tamanho do Morte Rubra, pelo motivo de que não divulgaram até hoje as suas medidas oficiais. Porém, eu acredito que por ser uma criatura do mar, ele ainda é um pouco maior, merecendo ocupar o quarto lugar desse vídeo. Chegando agora na terceira posição, eu separei o Besta Implacável. Essa espécie, como todos sabem, apareceu no segundo filme da trilogia. Inclusive, tivemos a presença de dois indivíduos e com base neles, eu posso afirmar. O Besta Implacável é o maior dragão que apareceu no universo dos filmes, medindo cerca de 197 metros de comprimento e 49 metros de altura, possuindo também 83 metros de envergadura. Bom, de acordo com essa descrição, o Grandioso Rei é simplesmente um dos maiores de toda a franquia. Olha o tamanho dele comparado ao Solucia e a Valka ou até mesmo o Drago. Duvido vocês acertarem onde ele tá nessa imagem. Tudo isso mostra que ele é enorme e teve uma participação bem legal na história. Dando sequência, temos o Temido Furious ou Sea Dragon, como você preferir. Ele apareceu na franquia de livros e provou ser uma espécie fora do normal. Embora não sabemos o tamanho exato dele, foi revelado que durante o voo, o Furious tampava o brilho do sol. É claro que não de forma literal, mas sim porque ele era gigantesco. Vale ressaltar que na história original ele era considerado rei, pelo motivo de simplesmente ser o mais poderoso e temido de todos. Dizem que ele era maior do que o Besta Implacável e também se tornou uma lenda nesse universo. E então não podia ficar de fora e vai ocupar o segundo lugar. Por fim, chegamos ao último e já esperado, o As Eterna. Como todos sabem, essa espécie antiga apareceu nos quadrinhos e nos jogos da franquia. Muitos não sabem, mas ele foi declarado Dragão Ancião e não é à toa que nem mesmo a Valka sabia da existência dele. Podendo atingir um tamanho exorbitante, o As Eterna chegou a ser confundido com uma ilha de tão colossal. É claro que também não temos noção do real tamanho dele, mas de acordo com a história, um As Eterna Titã pode ser muito maior do que todos dessa franquia. Lembrando que ele passa muito tempo dormindo e por isso é muito difícil de ser encontrado. Então é normal que árvores e a vegetação se espalhem ao longo do seu corpo, dando a ele essa aparência mais velha. Revelando que merece fazer parte da nossa lista, ocupando o primeiro lugar. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que para fazer esse vídeo eu usei as medidas oficiais da DreamWorks, que foram divulgadas nesse livro aqui e nesse também. Apesar de que as espécies podem ser maiores ou menores dentro da franquia. Para quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!